Se pudesse tirar ou eliminar um treinador Vou repetir o refrão e me alongar, porque a abertura aumentou Ei, Boleros! Tá vendo como foi bom eu não beber na prova do Liner? Evitei a fadiga, eu ainda tô inteiraço Mas você, Cuca, bebeu e tá aí de pé, parabéns É que eu sou mais fortinho, né, pra isso Lá no Paraná, quando eu saia pra piscar, a gente já tomava um corotezinho de café da manhãzinha O estranho é o Abel não ter aguentado Ele bebe mais que o palha na sumida Ô, peraí, cara, Felipão, porra, eu aguentei, cara Eu só fui aproveitar o quarto do Liner, cara Tô com uma saudade de vinho Assisti um programa sobre vinícola na minha TV particular E, porra, depois dormi, cara Saudadezinhos de vinhozinho, né? Mas a prova do Liner tinha vinho pra todo ladinho também Porra, aquilo lá não era vinho não, cara Aquilo lá era que suco de framboesa Aquilo sim que dá ressaca, cara Viu? Vamos colocar quem hoje? Ô, substituição não é comigo não, cara Ele tá falando no paredão, Abelhão Eu, por exemplo, colocaria o Lisca Ô, aí não, cara, ele vai ficar enchendo o saco esse negócio de tão perseguindo ele, cara Melhor ele do que nós, né? Se bem que o Renato já tá merecendo sair também, cês não acham? Ô, luxo, vamos conversar Eu venho aqui pra selar a paz Tá certo, Renato Isso aí mostra a sua humildade E mostra também, por essa iniciativa Que eu sou muito melhor que você Ô, Renato Você não é melhor porra nenhuma, rapaz Sou sim Eu tenho duas libertadores E eu tenho cinco brasileiros Mas eu revelei o Cebolinha Cê pode ter revelado o Cebolinha, o Carcão, o Chico Bento, o Maurício Soja Eu não tô nem aí pra você, rapaz Ei, moleiros Viu? Já sabe, já? Ah, já sabe o quê? Tá vendo? Ninguém me conta nada nessa casa Todo mundo já sabe, eu não sei Eu tô dizendo se vocês já sabem quem cês vão votar Você e o Renatinho Ah, meu apelido é doido Mas eu não sou louco, não Não, não brinca comigo, não Eu tô acostumadinho a lidar com o doidinho, viu? Fiz isso no galo doido com o menino maluquinho lá, o Luanzinho Sei, sei, sei Ah, não vem me soldar, não, carô, Renato Renato, Renato, Renato Ô, Renato Ô, o Cuca tá tramando aqui contra a gente Ô, Lisca Tu tá doido? Ah, cadê o Renato? Tava no banheiro E veja se tu para de encher o saco Não, não, não é isso É o Cuca tá querendo me manipular aqui dentro da casa Eu vou dizer o que que tu vai manipular Eu? Ah, então fala Fala Quem que eu vou manipular? Quem? Pode falar Vai, fala, fala, fala Não entende nenhuma piada Tá vendo? Tá me deixando na dúvida Quer me deixar louco Ah, eu vou tirar todo mundo dessa casa Eu já tô de saco cheio disso aqui Mas que bagunça é essa? Eu sei, Vanderlei Você tá tentando desestabilizar o grupo dos planhanos Você e o seu grupo nunca serão Rapaz, você me esquece, tá certo? É o seu aliado ali, ó Que tá gritando igual maluco Deve ser a convivência com você Tá ficando louco, rapaz Ô, porra, cara Porra, peraí Tô no final aqui da minha novela aí, porra Vamos conversar lá fora Porra, Abelhão Essa novela acabou em 2003 Assim como a sua carreira Olha só, Renato Você chega com essa porra Essa aí foi a última chacota que você fez comigo, rapaz Você vai se atualizar da minha carreira no Izipédia Porra, cara Que casal lindo dessa novela, cara Porra, tô emocionado, cara De verdade, cara É um casal lindo demais, cara Que bonito, porra Ei, moleiros Ô, Felipão O que você tá fazendo aqui? Não é pra estar aqui agora Você quer confessar algo O que aconteceu? Sim, eu vou confessar Porque eu tô de saco cheio desse reality Isso aí nós já sabemos já, meu irmão Pô, vazar da sala Não Eu prefiro ficar aqui ouvindo As suas perguntas idiotas Do que ouvir os paneleiros na casa Pô, eu fico chateado, cara De ter que indicar alguém Alguém daqui, cara Todo mundo muito amigo, cara Chateadinho Eu fico quando eu critico O meu estilinho de jogo Indicar aqui Tem que acontecer Todo mundo vai indicar alguém Ah, não é, cara São muito amigos no futebol, né Muita gente legal Semana passada mesmo, cara O Galvão aqui, cara É emocionante demais Verdadezinha, viu? Ele além de apresentar muito bem Ele já narrou umas conquistazinhas Que eu tive aí, viu? E aí, meu irmão Então, ó Sabe o que vocês fazem? Vocês pedem pra ele apresentar Mas que sustinho Que voz é essa, ô Neto? Mas gostaram dele, não gostaram? Então manda um e-mail lá pra Bigboleira Arroba Brasil Puto com o TBR E pede pra eu sair Seus pés de rato É, não precisa ficar com ciúminho, não Neto Você não pode ter contato Com os participantes Sai daí Até o locutor do boleiro Acha que pode mandar em mim Quem manda em mim Só são minhas ex-mulher E se me encher o saco Eu tiro você daqui, locutor E vou colocar o locutor chato Do meu programa É, Bigboleiro Brasil São três letras Do maior reality Do canal do Rudy Boleiro Uma palavra que... Não, não, não Chega, ó Chega desse locutor Fica o locutor normal mesmo É melhor Olha que tá tudo tão louquinho aqui Que é capaz do Liska ganhar esse reality, viu? Ei, boleiros Renato, deixa eu te fazer uma pergunta Diga lá Atexu, Ju? Eu não entendi O quê? Ah, você acha mesmo que isso aí é maduro da sua parte? Parabéns Você está de parabéns Ah, deixa comigo, Renato Ô, Lucha O meu amigo Mário te mandou um abraço Aquele que te pegou atrás do Amário Não, não, não Não é ele, não Ele tava com o Chicão Porra, que Chicão, cara? O zagueiro? Não O que pegou o adivinhão Ah, arrebentei com você agora Ô, Lucha Se aqui nevasse, você usava esqui? A gente não usaria esqui, não Até porque aqui não neva, né? Tá vendo, Renato? Chupa essa aí, rapaz Ganhamos de vocês pro 2x1 Chama o campeão Ah, é? Então olha pra sua calça na região da Nádega Ô, Liska Eu vou mudar de canal Na hora que o Lucha levantar Você cola o chiclete no sofá Aí ele vai sentar no chiclete Tá Cadê o cantor ali, cachete? Tá, achei o negócio aqui O negócio mudou de canal Pronto, pronto, pronto Colei, colei Deixa eu ver É, mudei de canal de novo Esse projeto de TV tá ruim, rapaz Uma hora cai de canal Volta, vou sentar de novo aqui Ficar mudando de canal sozinho, porra Mas que porra é essa? Chiquete Quem que fez isso aqui na minha calça? Ah, o Renato mascou Mas fui eu que coloquei Tá vendo? Eu sou muito mais zoeiro que você É hora de saber quem vai para o paredão desta semana Fala aí, seus pernas Todos os moleiros aqui na sala E agora é a hora de formar mais um paredão E o líder da semana Grande Abelão Começa indicando alguém Porra, cara Começa a funilar É o que é difícil, né, cara? Porra Não é nada pessoal, não, cara É só questão de ficar falando sozinho mesmo, cara É, porra Por isso que... Ô Lisca, me desculpa, cara Mas eu vou indicar você, cara Porra Abel, não era para você indicar o Renato? Calma, ô Lúcia Calma, porra Ele não vai me indicar Porque ele sabe que eu sou muito mais forte que qualquer um Ah, vocês estão vendo o que eu estou falando? Agora o pessoal que está assistindo aí Vocês acham que é perseguição Que eu sou louco O Renato Que é o líder do meu grupo Que causa E com quem que eles indicam Indicam eu Ah, ah Xiii, o grupo está rachado aí, ó O Abelão indicou o Lisca E é o próprio Lisca Quem começa votando Ah, um abraço a todos aí Quero mandar a todo mundo do Ceará também Do América Um abraço para todo mundo Ah, eu poderia falar Que eu vou votar no Cuca Que é por conta do jogo Mas não, não é Eu vou votar nele, no Cuca Porque ele fica falando toda hora No diminutivo Isso aí arrebenta a forma de comunicar aqui Agora eu sirvo nele Vou lá para todo mundo Todo mundo a favor do projeto É cheio do maior treinador da história Obrigado Então, rapaz Eu não tenho a menor dúvida no mundo Que o meu voto é para o Renato Por quê? Além de tudo Ele amou para mim Na história da pasta de dente E acabou se ferrando Tá chato? Cuca Sua vez, meu irmão Vamos lá Vamos lá Votinho, votinho Meu votinho, né Primeiro abraço para todos aí Que estão assistindo a gente Vai para o Renato Porque ele está com as asinhas Muito solta dentro da casinha Ele fica sempre causando probleminha Vai lá, Renato Um grande abraço a todos O meu voto vai para o Cuca Porque ele não quis lavar minha louça Só isso Eu não tenho mais nada para falar Vou fechar a votação, grande Felipão Eu não posso votar daqui mesmo? Não, não pode Vai para o confessionário Então tá Um boa tarde, boa noite, bom dia a todos Eu voto no Cuca Porque ele me pediu para votar no outro grupo Quando eu tinha dito que quem me pedisse ia se ferrar E se ferrou Tá vendo, Felipãozinho? Tem que votar no Renatinho Ele colocou pastinha de dente em você Ah, tu tá me pedindo voto pra ele? O que que eu falei agora há pouco? Que quem me pedisse voto Eu votaria na pessoa Não? Tu me pediu? Então meu voto é em ti Ó, paredão formado Tem o seguinte O Nisca foi pela indicação do Abel E o Cuca foi pela casa Ô Felipão, que porra é essa? Os caras jogam a pasta em você E você vota em nós? Mas o dia que você for eu Você vota em quem você quiser Até lá eu voto mesmo Ô Nisca, 15 segundos pra dizer o porquê ficar na casa Tá, tá na cara, né? O maior injustiçado disso tudo sou eu Ah, não tem porquê eu não ficar O Brasil sabe que eu fiz de tudo pra entrar aqui Verdadinha mesmo fez Inclusive usou a liminarzinha, né? Vai, continua, Cuca Ih, já tava valendinho de tempo, já? Já, pô Ah, então daí eu peço pra todos os pescadorzinhos do Paraná E os amantezinhos da lateralzinha aqui Porta, acabou E é isso aí Já temos aqui o paredão E nessa semana vai ser Lisca e Cuca Cê sabe como é que vota é fácil Né? Nós já tem o link da O aí na descrição do vídeo Cê vai na descrição E entra lá no link E vota E é o seguinte Passa nos grupos aí do WhatsApp dos parceiros Das parceiras Pra nós bater os 6 mil de votação do último episódio Quem vai sair? Cuca ou Lisca Se o Lisca não sair Se prepare Ué Não se garante sozinho não, rapaz? Ó E vocês são chatos, viu? Uf Meu Deus Uf E você já vai sair